Bom dia, o meu nome é Catarina Ribeiro, sejam bem-vindos ao Diário. Comecemos por olhar as capas dos jornais. O Jornal Notícias avança. Porto recupera metade da baixa numa década. E troca de seringas funciona mal. A Associação de Defesa dos Consumidores só conseguiu trocar seringas em três dos 27 centros de saúde. O Governo vai averiguar o caso. O Público destaca. Mais um estrangeiro com visto golvo, investigado pelo Ministério Público. Faz ainda referência à visita de Obama ao Vaticano. Desigualdades versus objeção de consciência. O Diário de Notícias revela que o presidente de Ourives foi detido por fraude fiscal de 12 milhões. E que o Papa recebeu Obama em choque com a Igreja nos Estados Unidos. Espaço ainda para passos irritado com finanças por divulgarem informação sobre corte de pensões. O I tem como título principal Reformas. Os cortes serão permanentes, mas param aqui. E refere que a maioria vai alterar o diploma de ADSE para passar em Belém. O Correio da Manhã começa por mencionar que apostador esquece prémio de 13 milhões. Fortuna perdida por deixar de passar o prazo. No futebol, Benfica acusa. Golpe de Pinto da Costa no Abraço a Jesus. E também, Sporting mantém orçamento. Para terminar, no Diário Económico, a notícia em destaque refere que Granadeiro afirma que o Unitel mostra a intenção de pagar dividendos à PT. Mostra ainda uma entrevista a Bruno de Carvalho que diz Não precisamos transferir jogadores para equilibrar contas. Passamos então aos destaques da UTAD. Realizações no Edifício de Ciências Agrárias O curso de Prova de Azeites Das 9 às 13 e das 15 às 19 horas Decorre ainda, de 28 a 30 de Março O 5º Encontro Nacional de Estudantes de Reabilitação Psicomotora Tempo agora para a meteorologia Em Vila Real, máximas de 11 e mínimas de 3 graus Céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros Vento fraco Em Portugal Continental, céu com períodos de muita nubulosidade e aguaceiros Nos Açores, períodos de céu muito nublado com boas abertas Aguaceiros fracos a partir do fim da tarde Por fim, na Madeira, céu geralmente muito nublado e aguaceiros Por hoje é tudo diariamente contigo Tchau Tchau